Olá, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser essa coisa linda aqui, ó. Espero que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais, só que eu vou apagar a luz pra vocês verem. Que legal! Ó. Vou tá usando essas tampinhas aqui, atendendo pedidos de uma querida amiga aqui no canal. Me pediu pra fazer alguma coisa com tampinha de palmito. Como eu não tenho tampinha de palmito, eu consegui essas tampinhas aqui, ó. Vocês tão vendo que eu acho que é a mesma coisa. Ó, tipo essas aqui, assim. E vou trazer aqui uma ideia pra vocês. Essa vai ser a primeira ideia, eu vou fazer umas três ideias. Então, vou usar também esses talheres aqui de plásticos. Vou usar uma tesoura, cola quente. E também vou usar umas flores que eu nem peguei, deixa eu ver aqui. Essas florzinhas aqui, ó. Pra tá enfeitando também. Olha, eu vou pegar a tampinha, vou deixar assim viradinha pra cima. Vou passar cola. Aí eu vou vir com a colherzinha assim, ó. Ó, colei ela aqui. Vou vir com a próxima. Colar aqui, ó. Tipo, um pertinho da outra, ó. Ó, vem com essa. Vocês vão ter que colar na mesma direção, assim. O mesmo topo aqui, na mesma direção. pra não ficar um pezinho aqui maior do que o outro. Vou pegar a próxima. Passo a cola. E colo aqui. E assim eu vou fazer toda a volta aqui. Toda a volta. Colando assim. Pronto, olha. Muito estressante gravar vídeo onde eu moro. Só Jesus na Causa. Olha só, tá vendo? Colei todinho. Agora eu vou cortar aqui. Olha, eu vou cortar. E vou colar aqui nessas falhinhas, ó. Então eu vou vir aqui, ó. Passo cola. Viu? E vou colar aqui, ó. Viu? Aqui no próximo espaço. E vou colar. Outra. Tá ali, aqui. E assim eu vou dar também toda a volta colando. Pronto. Já dei toda a volta. Também. Agora eu vou colar as florzinhas aqui, ó. Pra esconder essas partes que ficam aqui feinhas, ó. Passo a cola. Aí eu venho como uma florzinha, ó. Colo aqui. Vou vir no próximo espaço. Passo a cola. E colo. E assim, vou dar toda a volta também. Só fazendo isso aqui, ó. Pronto. Ficou? Prontinho. Terminei todinho. Agora ele fica em pé. Tá vendo? Fica em pézinho. Eu vou pegar uma vela. Eu vou colocar aqui dentro. Eu não tenho uma velinha bonitinha. Eu vou pegar uma que eu tenho aqui. Um pedacinho de vela. E colocar pra vocês verem a ideia. Pronto. Então, eu terminei. E já acendi a vela. Agora eu vou apagar a luz pra vocês verem. Olha que legal. Fica, tá vendo? Porque não tem como vocês verem direito aí. Porque tá vendo que tá bem claro. Mas não é uma ideia aqui. Olha só que lindo que fica. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da ideia. Espero que tenham entendido também. Um beijão a todos e até a próxima aula. Tchau. Tchau.